Morto vivo no terreiro? É uma pergunta. Espero que não caia essa live. Vamos lá. Bom, meu nome é fulano, hoje tenho 18 anos, moro em Belo Horizonte, minha mãe foi iniciada no candomblé há 30 anos atrás, quando ela tinha 12 anos. Caso não saiba, no candomblé as pessoas passam por um processo chamado popularmente de fazer o santo, que consiste em firmar seu orixá na sua cabeça, é como se fosse um batismo no candomblé. Porém, esse processo consiste em 21 dias e mais 3 meses de preceito. É, eu não entendo muito, eu não sei se tem que explicar mesmo aqui. Quando completei 3 anos, comecei a acompanhar minha mãe até o terreiro de candomblé, que ela frequentava. O tempo foi passando e quando me dei conta, cresci frequentando uma vez por mês, durante vários anos. A mãe de santo dizia para minha mãe que já estava na hora de eu ser iniciado. Porém, minha mãe dizia que queria que eu fizesse apenas mais velho, para poder escolher. Porém, mesmo eu sendo criança, a mãe de santo me convidou para começar a ir a mais toques, cultos, seria isso, do terreiro. Até o momento, eu só ia a toques de erê, crianças. E então comecei a frequentar praticamente duas vezes por semana, entre toques de caboclo, preto velho, exu e o próprio culto dos orixás. Quando completei 9 anos, estava louco para desenvolver minha mediunidade e receber as minhas entidades. Então, sempre prestei muita atenção no que acontecia. Quando minha mãe incorporava os guias dela, eu assistia tudo com muita atenção, sempre assistindo cada detalhe. Hoje tenho 18 anos e sempre que lembro dessa época, esse dia vem na minha mente. Certa vez, um rapaz que também frequentava o terreiro chegou muito atordoado no salão onde ocorria o toque. Disse que não queria mais mexer com essas coisas e disse também que não iria mais cuidar dos seus guias. Ninguém deu muita confiança, porque ele já era um moço difícil, que brigava muito com outros médiuns. Então, a mãe de santo conversou com ele e o convenceu a participar do toque que iria ocorrer em apenas uma hora. Ele disse que iria participar desse toque, mas que esperava que fosse o último. Então, todos se arrumaram e eu, como já estava pronto, fiquei sentado observando. Então, os médiuns entraram na roda e os ogãs começaram a tocar os atabaques. Todos os médiuns incorporaram seus guias. Apenas eu, a mãe de santo e duas moças não incorporamos para auxiliar as entidades que estavam pedindo seus cigarros, suas bebidas e seus adereços e algo me chamou atenção na entidade que tinha incorporado naquele moço, que tinha causado a confusão. A entidade que estava em seu corpo dançou, atendeu todas as pessoas que foram conversar com ele e estava trabalhando sem reclamar nem um pouco do que o médium estava falando quando chegou no salão. Mais ou menos quatro horas depois acabou a sessão. Quatro horas? Mais ou menos quatro horas depois acabou a sessão e as pessoas que foram para assistir foram embora, ficando somente quem era da casa. Todos os médiuns desincorporaram e apenas a entidade onde estava lá e apenas a entidade dele estava lá. Dançou mais um pouco e quando o guia estava indo embora, falou. Foi muito bom conhecer vocês. As pessoas que ali estavam se assustaram achando que aquela pombagira que havia dado tantas coisas a seu médium iria aceitar que ele simplesmente parasse de lhe receber em seu corpo, lhe dar seus cigarros, etc. Como assim? Falou a mãe de santo. Como assim? Então, a pombagira daquele médium, a pombagira, não sei se é pombagira, pombagira, não é? Bom, a pombagira daquele médium lançou um olhar que todos que estavam naquele local com certeza nunca se esqueceram. Sem deixar nenhuma espécie de aviso, ela deu sua gargalhada e subiu, desincorporou. O médium dela, para o espanto de todos, caiu no chão, gelado e sem pulsação. Todos ficaram desesperados sem saber o que poderiam fazer. A mãe de santo chamou pela polícia e constataram que ele já estava morto há mais de quatro horas, por parada cardíaca. Ou seja, constataram que ele estava morto desde a hora que o toque começou. Então, como a pombagira dele estava dançando tanto se ele estava morto? A mãe de santo disse para os policiais que nós estávamos todos na casa dela, que era ao lado do terreiro e que ela tinha acabado de encontrar o médium no salão. Então, todos que estavam presentes confirmaram a história, mas até hoje isso é contado no terreiro por todos os médiums. Por sua vez, a mãe de santo não toca nesse assunto de maneira nenhuma. Lembro até hoje da minha mãe dizendo O fulano, que foi o cara que morreu, pediu tantas coisas para a pombagira dele. Estava bem de vida, estava com tudo aquilo que sempre sonhou, mas não queria acender nem ao menos uma vela para ela. Reclamava de ter que comprar o cigarro de sua preferência e qualquer coisa do tipo. Eu gostava muito dele, mas ele cansou de pedir coisas e depois ficar querendo largar os seus guias. Isso não é certo. Hoje tenho 18 anos, como falei. Já recebo minhas entidades e mantenho um laço muito forte com elas. Além de não pedir para elas coisas que, em minha opinião, extrapolam de maneira nenhuma, eu cogitaria deixá-las de lado. No final desse ano, finalmente realizarei meu sonho de ser iniciado no candomblé. Mas sempre me lembro do episódio no terreiro. Beijos, espero que goste do meu relato. Cara! Tipo, ela matou o cara e usou o corpo dele por quatro horas? Então, eu acredito que esse tipo de coisa, por exemplo, no candomblé, não é para qualquer um. Porque a pessoa, às vezes, entra lá com uma intenção de só querer as coisas para si, entendeu? Ah, se eu entrar, se eu fizer isso, ela vai me dar isso, isso, aquilo? Então, eu vou entrar, porque quer ganhar, mas não quer dar, não quer. Mas isso acontece em várias outras. É que aí parece que o negócio é um pouco mais pesado, né? Eu não sei. Mas, entendeu? A pessoa, ela não tem a cabeça, ela não tem aquela consciência de que preciso trabalhar com a entidade, é um sistema de troca. Eu não sei. Eu também posso falar muito que eu não conheço. Mas, pelo que eu entendi ali, você tem um amor por isso, você tem consciência, você tem ali o seu... Não, eu sei, eu trabalho, eu cuido das entidades. Mas tem gente que não, tem muita gente que não. E é aí que eu acho que a merda acontece. Quando a pessoa, na verdade, não é... Não é para aquilo. E ela se mete no que não... Ela não tem... Não consegue se manter. Começa uma coisa que não vai conseguir... Que nem é ele, já não queria mais. Só que aí, depois de... Né? Ela já deu as coisas. Te deu o que você pediu e você não está me dando o que eu quero. A troca não está correta, então. Tchau. Gente do céu, eu nunca tinha visto algo assim também. Não sabia? Não. Eu lembro que uma vez... O meu irmão, ele trabalhava com um cara que eu acho que era... Eu acho que ele estava fazendo isso. Ele estava... Ele estava fazendo esse... Essa iniciação aí, fazendo o santo. Porque eram alguns dias e parece que... E tinha várias coisas que ele não podia fazer nesses dias. Eu não lembro se ele tinha que usar branco também nesses 21 dias. Olha lá, três meses de preceito. Eu não sei o que é preceito. Bom, e aí ele estava fazendo isso e a galera zoava com ele. E teve um momento que ele falou, cara, isso não é para qualquer um. Não é. Então eu lembro disso também. Você tem que ter, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto